Não é que cestou, cestou pessoal, cestou e se cestou é dia de cestas dos assustadores aqui no canal Ler até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos Hoje nós vamos falar sobre Bohemian Grove ou Bohemian Club, que seria basicamente aí a mesma coisa Seria um clube, seria uma sociedade secreta, não dá muito bem pra saber o que é isso Eu só sei que a Modomania, uma inscrita aqui do canal, ela já tá pedindo Esse tema tem umas quatro semanas, então eu fui dar uma pesquisada E depois de procurar, depois de saber que é um lugar onde basicamente aí as pessoas mais poderosas Eu não digo nem mesmo dos Estados Unidos, mas do planeta, estão no Bohemian Grove Posso dizer que a história pelo menos é interessante Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante Verifica a tua inscrição, se você também tá com o teu sininho de notificação ativado E também me segue lá no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá vocês sabem onde Sempre que possível eu reposto vocês quando vocês me marcam Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa Então Penny e Jack, vinheta Muitas pessoas se interessam pelo tema do Bohemian Grove justamente por ser secreto Muito secreto, eles são assim pessoas que conseguem tirar coisas da mídia Então quando alguma coisa vaza, eles têm o poder de chegar lá e fazer aquilo desaparecer Vamos aí conseguir ver várias e várias vezes que pessoas conseguiram de forma ilícita Se infiltrar dentro do Bohemian Grove, gravar algumas das celebrações deles e rituais e tudo mais E esses materiais acabarem desaparecendo, essas pessoas serem ali ameaçadas e muitas coisas mesmo Mas também não dá pra gente dizer que o que acontece ali pode ser mais do que Pessoas muito poderosas conversando e discutindo ideias que podem mudar a vida de um planeta inteiro E por que que eu tô falando isso? A ideia inicial nunca foi, ou pelo menos não é o que eles dizem Juntar pessoas tão, mas tão importantes como presidentes, chanceler, pessoas ali da CIA Inclusive ali alguns órgãos foram montados, foram criados a partir de conversas que aconteciam do Bohemian Grove Forma unânime em todas as fontes que eu peguei O projeto Manhattan que deu origem à bomba atômica, ele estava em todas as fontes Então aconteceu essa conversa dentro do Bohemian Grove E parece que inclusive eles tinham algum tipo de prova com relação a isso Quando o projeto começou a ser feito, antes do governo aprovar, já tinha dinheiro disponível Parece que todo o projeto ali já estava quase se iniciando Então sim, parece que tem a mãozinha ali do Bohemian Grove Mas não se espante porque, ah, mas o presidente não sabia Calma, calma que vocês já vão entender tudo que acontece A ideia inicial, ela começa com um monte de jornalistas Eram jornalistas que queriam ter ideias ali que ninguém fosse ouvir E a forma de viver, a ideia da forma de vida deles seria uma forma de vida boêmia Então imaginem a cena de 1872, um monte de jornalistas cheios de ideias Cada um se discutia muito, né, porque era pós-guerra civil Então se discutiam muitas coisas, muitas ideias E eles não queriam que pessoas ouvissem, pessoas que não fossem ali do grupo deles E quando eles iam conversar sobre essas coisas, eles necessariamente estavam entre homens Porque em sua maioria, principalmente se você era um jornalista, eram feitas de homens Então eles se juntavam e eles não queriam que ninguém ouvisse as ideias deles E ali eles iam colocando pra fora as ideias que eram plausíveis E as ideias mais mirabolantes que se pode imaginar apenas pra se divertir Só que eles perceberam que eles não podiam fazer isso em qualquer lugar Aquilo poderia dar um problema Então eles decidem ali alugar um apartamento Em Washington DC E começam a fazer essas reuniões que eram secretas Então eles começaram a inventar algumas palavras ali Como se fossem códigos Eles começaram a ter ali, já iniciar Era o início ali de toda, né Toda uma seleção de coisas que era necessário pra você fazer parte do Bohemian Grove É chamado de Bohemian Grove, é chamado de Bohemian Club E eu acredito que nessa época talvez estivesse aí mais pra Bohemian Club Porque era um clube mesmo Então alguns homens que se reuniam e tinham essas ideias Acontece que quando não se tem muita coisa acontecendo As notícias se espalham Até mesmo sobre algo secreto Então algumas pessoas começaram a saber Que alguns jornalistas e também artistas Nessa época também tinham alguns pintores, escritores, né Escritores de livros, autores de livros Começaram a se juntar e fazer parte também desse clube Então essas pessoas, elas também não eram pobres Mas elas sempre precisavam aí de um padrinho Pra colocar suas obras pra frente Comprar os seus quadros, entre outras coisas Logo, muitos ricos, principalmente ricos jovens Pessoas muito ricas Queriam fazer parte do Bohemian Grove Por que eles queriam fazer parte disso? Porque era uma coisa secreta Então uma coisa secreta sempre chama atenção Tem aquela cara de elite Tem aquela cara, né, de coisa que poucos podem Aquela seletividade que os ricos amam Então, obviamente, quem tinha condição financeira Ia entrando E tinha que ter condição financeira sim Basicamente, eles diziam que eles Que eram as cabeças pensantes E essas pessoas que entravam apenas Porque tinham um poder aquisitivo maior Eles seriam ali pessoas úteis Pessoas que dariam o dinheiro necessário Pra que grandes coisas fossem feitas Olha o medidor da arrogância, né Subindo Porém, esses ricos, né Que talvez não aceitassem nem mesmo Que tivesse uma mancha no lenço da casa deles E serviçais não tivesse lavado direito Aceitavam isso de bom grado Aceitavam ser a carteira do Bohemian Club Então é nessa hora que muitas pessoas Começam a se filiar a esse clube Então até 1910, 1920 Eles já contavam com quase 200 membros O que fez com que eles tivessem a vontade De ter um lugar mais exclusivo E também um lugar maior E por que as pessoas dizem Que tem alguma coisa religiosa Ou que eles adorem deuses Ou que... Esse tipo de coisa Porque também existiam muitos pensadores E nós sabemos que entre esses pensadores E entre figuras aí muito emblemáticas Da cena toda e cultural Algumas sociedades ocultistas Então isso não era uma coisa impossível Porque eles começam sim a adotar elementos Eles começam a adotar coisas Que começam a fugir um pouco do cristianismo Então isso era uma coisa também que era observada Observada só nessa época Não, é observada até os dias de hoje Talvez só com o tempo Eles fossem aprimorando E deixando a coisa toda Um pouco mais tecnológica Porque sim, vocês vão encontrar isso também Essa tecnologia e rumores Mas muitos rumores mesmo Então os astros eram os artistas E as pessoas extremamente ricas E também políticos Porque normalmente político aí nunca é muito pobre Mas eles vão ali se juntando Se juntando De 1932 pra frente Todos os presidentes Todos os presidentes americanos aí Passaram pelo Bohemian Grove Porém, durante os seus mandatos Eles não vão, né? Eles não chegam a ir até o Bohemian Grove E tem algum problema uma pessoa ir até lá? Não Ao que tudo indica Eles fazem ali sim Alguns rituais Você pode chamar de ritual Você pode chamar de teatro Você pode chamar de apresentação Você pode chamar do que você quiser Aí depende dos olhos de quem vê Então, existe uma teoria Uma teoria que é sim Uma teoria da conspiração Mas também pode não ser nada disso Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Mas algumas coisas são estranhas sim Primeiro, essa mudança, tá? Eles se mudam pra Monte Rei Surge ali um terreno de 1600 acres de terra Onde eles poderiam fazer muitas coisas E cada vez mais anônimos Então, esse lugar teriam muitas sequoias E essas sequoias Elas faziam quase como se fosse um teto no lugar Então não seria possível As pessoas enxergá-los com muita facilidade E também não era um lugar assim Tão, tão, tão gigante Porque eram muitos os membros Então eles foram construindo Suas cabanas luxuosas Só que a questão toda É a forma com que eles se apresentavam Até mais ou menos 1940 ali Eles ainda utilizavam as roupas E as perucas Pra vocês terem uma ideia Do século XVII Então eles faziam Tudo deles Tinha muita teatralidade Ou pelo menos é assim que é colocado E aí muita gente deve estar se perguntando Tá, mas pra que isso? Bom, parece que eles queriam a liberdade De poder viver todas as coisas Que eles tinham que sacrificar durante o ano Porque eles precisavam ser pessoas muito sérias Porque eram pessoas muito responsáveis Que tinha responsabilidade de grupos ali Grupos de pessoas Porque eram ali primeiros ministros Tinha também alguns presidentes Uma galera bem importante Então durante esses 14 dias Porque são 14 dias Que eles tiram no mês de julho Pra poder colocar os seus Bom, os seus monstrinhos Pra brincar Então eles iniciam tudo Com uma cerimônia Que eu já vou contar pra vocês Como é que funciona E depois que essa cerimônia Se encerra Bom, é basicamente assim Vamos voltar ao modo Sou um homem primitivo Só que de todas as formas Possíveis e imagináveis Eles saem fazendo coisas Com roupa ou sem Eles saem andando pelo meio do mato Eles comem Eles jogam as coisas Por tudo quanto é lugar É assim Um jeito meio bárbaro De viver Uma coisa bem esquisita Mulheres não são aceitas Então é uma sociedade Que não aceita mulheres De forma alguma Porém existe ali uma Como se fosse uma festa Um piquenique Que eles fazem um dia Em um dia só Ali desses 14 dias Onde a família Pode ir até o local Só que quando chega ali Por volta das 5 horas da tarde Elas precisam ir embora Então todas as mulheres Precisam ir embora E também quem não é membro Precisa deixar o lugar Eles também tem os convidados Eu acredito que esses convidados Possam aí ser futuros membros Ou possíveis futuros membros Pessoas que eles estão Sondando ali Para poder ser membro Ou ver ali O comportamento da pessoa Ver se a pessoa Conseguiria guardar o segredo Que é muito importante Por que o segredo Será que tem alguma coisa Que eles estão fazendo Que precisa de um segredo Caramba Um monte Desde você ver um cara Você imagina Pensa numa pessoa Bem poderosa E de repente Ah então Eu vi ele mijando por aí Sem roupa De repente com uma acompanhante Se é que vocês me entendem Ou com um acompanhante Porque sim Existem homens e mulheres E aí as mulheres Podem entrar Se for para servir Né Dessa forma Então como acompanhante Esposas não Tá Então serviçais podem E há quem diga também Que parece que Essas mulheres Elas surgem Nas noites de teatro Que é para eles Basicamente ali Vai ter um teatro Acontecendo em um palco E vai ter ali Todo um sistema Grupal Também com alguns Acompanhantes Homens e mulheres Algumas teorias Colocam que elas Podem ou não Serem menores de idade Até mesmo pela Influência das pessoas Que estão ali Então de repente Poderiam ser estrangeiros Que querem entrar no país E aí de repente Recebem essa promessa Por N motivos Muitas pessoas também De Hollywood Além de políticos Tem a galera de Hollywood E é aí que a gente Chega em Amber Heard Tomaram um susto agora Não é apenas Uma ligaçãozinha Que eu fiz aqui Na minha cabeça Eu lembro que na época Que estava acontecendo Todo aquele julgamento Do Johnny Depp Com a Amber Heard Existiu um rumor Apenas um rumor Contando basicamente Que a Amber Heard Ela era uma pessoa Que recrutava Algumas garotas Para poder fazer Algumas festas Para homens Exatamente Da forma Com que eu estou contando Aqui para vocês E que tudo isso No final Mais parecia Uma festa satânica E lá Ela teria encontrado Inclusive Teria conhecido ali O Senhor Elon Teria sido nessas festas Que ela teria conhecido Mais e mais poderosos E todo mundo Todos os homens Que estavam Que ficavam Nesses lugares Eles diziam Que ela tinha Um poder hipnótico E que ela fazia Coisas ali Em performances E coisas Tudo muito erótico Que enfim Não dava para definir E nem substituir E esse teria sido O começo da Amber Heard O começo de vida Da Amber Heard E também o acesso Da Amber Heard A Hollywood Porque tinham pessoas Assistindo Pessoas de Hollywood E ela era Uma das mulheres Mais desejadas Dessas festinhas Que aconteciam Nesses lugares E ela também Levava algumas pessoas Que por sua vez Muitas vezes As que faziam Performance Com ela Também eram Namoradas dela Então tudo fica ali Nas entrelinhas Assim como Bohemian Grove Não dá para você dizer Que o que acontece lá Existe porque é secreto Então ninguém nunca viu Não tem como saber No início O que eles tinham Eram pessoas pintando Sem roupa Pintando quadros Sem roupa Bebendo bastante Andando pela floresta E também uma cerimônia E ela ainda Continua Então não se sabe Como isso foi montado Por que isso foi montado Mas foi E é uma cerimônia Extremamente estranha Que também faz Com que muitas pessoas Acabem ali tendo Os seus Enfim Acabam levantando as orelhas Porque ficam Com um pouco de medo Um homem chamado Alex Jones Ele trabalhava Para um jornal Então ele decide Invadir Esse lugar O Bohemian Grove Ele queria saber De verdade O que acontecia lá dentro Ele estava estudando Na época Os Skull & Bonds Chega a conclusão De que muitos membros Do Skull & Bonds Eram também membros Do Bohemian Grove E é nessa hora Que ele vai E tem a brilhante Ideia de esconder Uma câmera E entrar no lugar Ele não tinha sido Convidado Ninguém sabia Que ele ia estar Lá dentro Ou quem ele era E existem pessoas Que trabalham Pessoas ali Da região Locais Pessoas ali Locais Que trabalham Para essa gente Então quando eles Chegam lá Eles tem ali Funcionários Que assinam termos De confidencialidade E também precisam Fazer isso oralmente Então eles vão dizer Que eles não vão Abrir a boca Não vão contar nada E caso isso aconteça A vida deles Se tornam Um pouco perigosa Então ninguém Abre a boca No lugar É muito estranho Várias pessoas Que tentam conversar Com as pessoas Que moram ao redor As pessoas não falam Quando alguém fala Assim Acho que eu vou Chegar perto Eles são avisados Gente não faz isso É perigoso Você percebe Que as pessoas Têm medo Do que acontece ali Então esse homem Com essa ideia Brilhante Ele filma Uma das cerimônias Mais importantes Que é a cerimônia Da coruja E outras pessoas Conhecem como A cerimônia De Moloque Próximo ao lago Para iniciar Abrir ali Os 14 dias Que eles vão ter Os 14 dias De rebeldia Que essa galera Vai ter Existe uma cerimônia Esquisitíssima São pessoas Que usam mantos Mantos vermelhos E tochas E também É feito ali Esculpido em pedra Gente uma coisa Muito bizarra Vocês estão vendo A foto aí Dá a impressão Que é uma pedra Parece pelo menos Uma pedra gigante Gigante Porque tem 12 metros De altura E ela é em formato De coruja E eles inclusive Chamam Dizem que é A coruja E falam dela ali Como se a coruja Fosse uma entidade Também existe Uma árvore Que tem um santo São João De Neponuceno E ele era o padre Que ouvia a confissão Do rei E da rainha A rainha se confessou Para o padre Para o Neponuceno E o Neponuceno Foi depois fazer ali Ouvir a confissão Do rei Só que o rei Queria que o Neponuceno Contasse o que a rainha Contou para ele E ele não disse nada Ele não contou Ele disse que ele não podia E ele se nega Veementemente A contar o que a rainha Tinha contado E ele acaba pagando Com a vida Por causa disso Então tem a foto De João de Neponuceno De São João de Neponuceno Em uma das árvores Essa imagem Teria São João de Neponuceno Eu não sei se o santo De verdade tem Mas lá no Boiman Grove Tem Que é o Neponuceno Fazendo assim Para você ficar quieto É o silêncio Eles também dizem Que o fogo É uma deusa E que também O raio É um deus Essa coruja Que eles chamam De coruja É normal O ritual da coruja Algumas pessoas Começaram a escrever artigos E acabaram ligando Essa coruja a moloque Mas isso é ligação externa Eles chamam apenas De ritual da coruja E esse ritual da coruja É extremamente estranho Porque acontece Mais ou menos assim Chegam essas pessoas Vestindo mantos Carregando tochas Então durante o dia Você levando a sua família Ou você não levando A sua família Você já ir se arrumando Aí no seu chalé Ou no seu lugar Tudo é muito luxuoso Tem comida ali Que o pessoal prepara Então eles não cozinham Não fazem nada São 14 dias ali De bastante luxo Só que são homens Muito ocupados Então eles fazem O ritual Que seria O ritual Para você Queimar Cuidado Então essa cremação Do cuidado É uma coisa Extremamente estranha Eles chegam Próximo ao lago E olham ali Aquela figura da coruja Hoje em dia É uma pessoa Ali tem uma pessoa Que solta uma voz Uma voz muito alta É claro que isso é Tecnológico A coruja não está Falando Só que a coruja Ela diz o seguinte Que é para todos Ficarem juntos Então você vê Aqueles homens ali Se amontoarem Ficarem todos ali Muito próximos Em volta de uma Grande fogueira Que é feita Nos pés da coruja Eles dizem que mais Parece uma pira Mas o que deu para ver É que era uma fogueira Depois pode até Ficar parecendo uma pira E essa coruja Vai dizendo para eles Que é para eles pegarem Todas as preocupações Todas as Todos os freios Preocupações Coisas aí Que eles sentem Dentro deles E que seguram eles De ser Quem realmente são E projetarem Então No cuidado E quem é o cuidado? O cuidado Está chegando Nessa hora Tá Então tem a fogueira No pé da coruja E vai chegar Uma carruagem Preta Tem assim Uma caixa E quando eles abrem Tem um boneco Em forma humana E esse boneco Ele é feito de palha Logo ele é levado Para uma pira E é para todos Ali ficarem Ali concentrados Enquanto o boneco Queima Porque ali É a queima do cuidado Quando você queima Todo o cuidado Que você tem com a vida Que você tem com as coisas Para que você possa Ser livre Então a deusa Que seria o fogo Queimaria o cuidado E aparece assim Chega De uma forma Bem pirotécnica mesmo Um raio Então esse raio Ele cruza Enquanto está acontecendo A queima do cuidado E durante esse período Esse fogo Essa pira E tal O fogo sobe E aquilo ilumina Toda a coruja Então Essa coruja Iluminada pelo fogo Ela vai dizendo Que também Não é para eles Ficarem trabalhando Como se fossem Aranhas Tecendo suas teias Então não é para eles Ficarem fazendo Atividades ali Que liguem a trabalho Ou pelo menos É isso que as pessoas Conseguiram ali E ter de interpretação Não dá para saber Porque a gente não conhece O contexto Ou o que isso significa Para quem faz parte Só que ela diz Que a partir daquela hora É para eles irem para o bosque Porque o espírito Da coruja Estará com eles E um monte De coisa Então Eles vão entoar Um cântico E esses cânticos Eles são repetidos E depois que tudo termina Uma grande queima De fogos Acontece E aí está iniciado Então é a abertura Da loucura toda De 14 dias Peças teatrais Que vão acontecendo Que são marcadas Então eles recebem Um caderno Com todas as coisas Que vão acontecer Durante aqueles 14 dias E os horários Então existem ali Os lugares Para as pessoas Que compram os ingressos Porque também não é de graça Para você assistir Uma peça teatral E lá eles vão replicando Peças de pessoas famosas De Shakespeare e tal E eles fazem a moda antiga Muitos podem não saber Mas antigamente não existiam Mulheres no teatro Então quando precisava Ter uma mulher no teatro Eram homens Que se vestiam de mulher Fazer ali o papel da mulher E isso é feito Então no teatro do Bohemian Acontece Que existe esse teatro paralelo Então tem todo um teatro acontecendo As pessoas pagam Um valor muito alto Existe esse teatro Só que esse teatro tem câmaras Essas câmaras É o que mais preocupa Algumas pessoas Porque parece que tem câmaras Que são para locais Locais bem escuros Para que um não possa ver O rosto do outro E essas pessoas normalmente Estão sem roupa Então não dá para saber Se eles não se tocam Eu vou dar o seguinte panorama Para vocês Esses homens estão lá Eles estão bêbados Eles estão assistindo Um teatro Que não dá para saber Qual é o cunho Enfim dessa peça Qual é a intenção Dessa peça De repente a intenção Da peça é encenar Alguma coisa mesmo Que atisse as coisas Se é que vocês me entendem E depois essas pessoas Elas vão indo para câmaras Então é caro O ingresso para o teatro Até pode ser Mas não sei Se eles estão lá Pelo teatro Eles dizem também Que as moças Que são levadas Como acompanhante Elas ficam nessas câmaras Esperando por esses momentos E também Existem salas Onde apenas homens Entram E que é totalmente escuro Não dá para você ver o rosto Não dá para você ter A menor ideia Só dá para você Tocar Então vocês imaginem Acontecem algumas coisas Ali dentro E aí começam também Muitas especulações Muitas pessoas Querendo saber Algumas coisas Porque histórias Começam a surgir Algumas pessoas dizem Que muitos ali Na verdade Eles só estão replicando Algumas coisas Coisas que vinham Da época dos druidas Coisas que vinham De épocas ali Mais antigas Para poder fazer um ritual Que de verdade É uma coisa religiosa Ser religioso Não significa ser cristão Então é uma coisa Que eles consideram pagã Então eles fazem Um culto pagão Outros dizem Que isso é satanismo E aí vai vindo A cabeça de cada ser humano Acontece que 350 dias Da vida deles Eles são ali Pessoas cristãs Que tem família E esses 14 dias É como se Eles de verdade Fossem mostrar A sua real face E também há quem diga Que nem sempre Essas pessoas Que ficam nessas salas Então a gente sabe Para que elas estão ali E todo tipo de coisa É feito Inclusive aqueles showzinhos Que eu disse para vocês Que algumas pessoas Dizem que Amber Heard Fazia Montava Era basicamente assim A pessoa que ensinava Toda a performance Para todas as meninas Ali fazerem Elas ficam em salas secretas Então essas salas secretas Podem ter pessoas De várias as idades E que essas idades Elas poderiam chegar Até a tenra idade Eu acho que vocês Estão conseguindo entender O que eu estou tentando Dizer para vocês Isso tudo seria Muito problemático Também teve toda uma questão De que parece Parece Bem no início Começou uma coisa Também lá Que era dar uma olhada Em algumas pessoas Que não estavam mais vivas E isso acontecia muito Acontecia muito roubo Né? Esses roubos As pessoas acabavam roubando Pessoas que faleciam Alguns para estudar E tal Só que alguns Levavam para eles Porque parece que eles Gostavam de fazer práticas Com pessoas aí Que não estavam mais vivas O que também Para algumas Né? Algumas vertentes aí Ocultas Que mexem com o oculto No início Isso era uma coisa Que reverberava muito Então não dá para saber Se eles são pessoas Que praticam Né? Alguma coisa voltada Para o ocultismo Ou se são apenas Imitadores Eu particularmente Acho que são imitadores Eles acabam Ouvindo alguma coisa Que remete ao ocultismo E eles tentam replicar Da forma que eles entenderam E algumas pessoas Também acabam Chegando à conclusão Que existem peças De teatro Que são muito caras E depois eu vou dizer Para vocês Por que que existe Basicamente uma tabela De preço sobre isso Tá? Que é sobre uma mulher Aí que eu vou falar Mas aí vocês já vão entender Existem peças Que são muito caras E ninguém consegue entender Por que que elas são Tão caras E aí Algumas pessoas Especulam Existem algumas Especulações Algumas especulações Até mesmo de locais Que algumas pessoas Acabavam dando Uma bisbilhotada Ou que né Um funcionário Ou outro Dava com a língua Nos dentes E parece que nem tudo Que era encenado Por exemplo Uma encenação Onde alguém está Sei lá Tomando uma surra E a pessoa encena Aquilo E dentro desses teatros Não Parece que acontece De verdade Então isso dá margem Para as pessoas Pensar que diversas Outras coisas Acontecem de verdade E também Existe a gravação De tudo isso Em formato de filme Esses filmes Têm um nome E são um pouco mais Vão além Vão além Um pouco disso Mas também Tem essas gravações Aí Então são diversas As atrações Só que são todas Desse nível Só que depois Isso são Festividades São coisas que acontecem Durante a noite Durante o dia A coisa é um pouco Diferente Durante o dia Você está lá Com o chanceler De um país Você está lá Com o major Das forças De outro país E muitas coisas São conversadas Aquele lance Que eu falei Para vocês Do projeto Manhattan Da atômica E tal Aconteceu sim Na beira do lago Então eles tem O costume E apenas Na beira do lago De conversar Sobre as suas ideias Então é como Se fosse assim Todas as vezes Que existe uma reunião Todos os anos Existe a reunião Só que tem Algumas pessoas Ali que já estão Com algumas ideias Que eles já chegam No lugar Com a ideia Eles juntam Um grupo E falam Sobre a sua ideia E depois aquilo Vai sendo rotativo Outro vai lá Essa pessoa Que falou Ela escuta E a pessoa Que escutou Fala E assim Eles vão se ouvindo Não é só de bebida Que estamos falando Tem utilização De substâncias ilícitas Então assim Não dá para saber Qual é o grau De comprometimento Que essa pessoa Está com todas Essas substâncias E elas vão ouvindo Essas histórias Então aí teria surgido Então o projeto Manhattan Com uma conversa Dessa na beira do rio Entre outros projetos Nixon e Reagan Eles eram Da Bohemian Grove E lá eles disputavam Conversavam sobre Quem seria o presidente primeiro Então tinha algumas coisas Que eram muito assim Pontuais E nenhum presidente Mas nenhum presidente Parece que acabou Sendo eleito Sem pisar Na Bohemian Grove Então Não dá para saber Se isso é um clube Se você está disposto A participar desse clube O que você vai fazer lá Então parece que lá Você coloca todas As suas fantasias Muitas delas Que não são legais Só que acontece Que você não tem como Comprovar nada disso Então fica só Na história Fica só no ouvir dizer Fica só no Teve uma pessoa Que viu Porque não tem como Você ter provas Um lugar que Ninguém entra Vocês não estão entendendo Ninguém entra Eles conseguem Simplesmente Fazer um forte Numa floresta Hoje O lugar não tem Mais mil e seiscentos acres Eles tem Três mil e oitocentos Acres de terra Então é muita terra E tem um rio Ali E eles conseguem Ter seguranças Também no rio São seguranças Humanos Nem sempre Tem alguns Seguranças principais E alguns caseiros Também Que trabalham Em total sigilo E também existe Ali muitas câmeras Existe um fio Assim quase como se fosse Como se fosse um fio De teleférico Que várias câmeras Vão passando Então ela pode te filmar Te pegar a qualquer momento E assim que a câmera Ela simplesmente Te registra Já era Eles vão te buscar Na sua casa Invadir esse lugar É totalmente criminoso Você não pode entrar Eles dão Bastante valor Assim você não pode Entrar na propriedade De outra pessoa Essa propriedade É deles Então você não tem autorização Você não pode entrar Mas lá de fato As pessoas tem muito medo Até mesmo dessa prisão Jornalistas foram presos Teve jornalistas Mulheres também Uma jornalista Da Vanity Fair Que também acabou Sendo presa Tiveram muitas pessoas Que ao longo do tempo Se interessaram Pelo que acontecia lá Queriam saber Até porque Por que mulher não entra Por que mulheres Não entram Quando por exemplo Acompanhantes entram Então acho que vocês Conseguem entender Que a coisa Acabou virando Um problema Na verdade Dois Essa jornalista Da Vanity Fair Ela entrou E quando eles Descobriram ela Ela disse que na verdade Ela estava tentando Saber sobre as sequoias Ela queria saber Se as pessoas Estavam cortando sequoias Sabemos que tem Muitas sequoias No lugar De forma indevida Porque por mais Que o local Seja uma propriedade Privada Eles não podem Sair cortando As sequoias Parece que não colou Até rolou uma multa Que eles acabaram pagando Mas ela acabou Sim presa Depois ela paga Uma fiança Mas parece que teve Que entregar alguns Materiais Antes de sair Da delegacia Então assim Não pôde sair Com nada E depois de alguns Vazamentos Das coisas que aconteciam Eles também Produziam alguns Conteúdos Algumas fotos Bem estranhas E deixavam Que as pessoas Publicassem Mas nunca dava Para ver o rosto Das pessoas Então não tinha Como saber Quem eram os membros Só que também Depois de um tempo Eles simplesmente Começaram a fazer Tudo desaparecer Muitas pessoas Do jornalismo De notícias De documentários E tal Também fazem parte Do Bohemian Grove Então as poucas pessoas Que tinham conseguido Colocar imagens Que tinha conseguido Publicar pequenos vídeos Eles simplesmente Desapareceram Esse rapaz Que entrou No ano 2000 O que que acontece Ele chega com a matéria E entrega Para o editor dele Foi a matéria Da vida dele Ele entrega Essas cenas Depois de muita confusão Ele conseguiu salvar Um Pelo menos Uma cópia Que ele tinha feito Do que ele tinha gravado Dessa sessão Da coruja Desse ritual Da coruja E ele entrega Só que acontece Que o dono Do jornal Que ele trabalhava Fazia parte Do Bohemian Grove E depois disso Ele sabendo Ele meio que Pegou o material E foi mandando Para outros jornais Só que isso Nunca foi publicado Os vídeos Eram apagados Eles ligavam E diziam que Estranhamente Estava tudo apagado Eles não conseguiram Assistir nada E aí ele começou A receber telefonemas Telefonemas de ameaça Telefonemas dizendo Que iam fazer mal Para o cachorro dele Muitas coisas mesmo Que nada disso Deixou ele longe Tá? Do lugar Ele continua visitando Sempre que ele pode Furar aqueles bloqueios Ele consegue entrar Por lugares Que ninguém nem imagina Ele falou que ele já Visitou o lugar Cinco vezes Então esse Alex Ele é completamente Maluco Maluco mesmo E também tem a história Do fantasma patriota Que nada mais era Do que um homem Tinha sido um fuzileiro naval E parece que esse homem Ele tinha alguns problemas Ele também fazia cosplay De vários personagens Acabou meio que entrando Nessa persona Vou descobrir isso Vou descobrir aquilo E ele ficou meio obcecado Pela Bohemian Grove E muitas pessoas dizem Que parece que foi agora No passado Que tudo foi descoberto Não Esse homem no fundo Ele descobre a Bohemian Grove Que é quando ele invade A Bohemian Grove Sim Ele vai fazer isso Ele vai chegar no lugar Fortemente munido E ele vai dizer Que ele vai descobrir Quem são as pessoas Que estão lá Tomando decisões Para a vida dele Então ele entra no lugar Não encontra nenhum membro Só que ele acaba Fazendo uma coisa Que para eles Foi muito ofensiva Ele começa a tentar Queimar aquela coruja De 12 metros Ele sai queimando Várias barracas Porque ele diz Que se tivesse alguém Machucado A história poderia vir à tona Então ele sai fazendo Isso uma coisa Totalmente maluca E ele tenta Queimar a coruja Então assim Você não acredita Ou você pensa Uma determinada coisa Tudo bem Agora você invadir Fazer uma coisa dessa É muito bizarro E ele vai ser preso Só que ele vai ser preso E libertado Logo depois Em 2008 Então desde essa época Já ele foi pegando Outros temas Para poder Que ele também Curtia ir atrás Da maçonaria Tudo que era secreto Ele queria ir atrás Ele se considerava O cara que veio Para trazer a verdade Para as pessoas O que também Já não é um pensamento Muito sadio E ele começa A ir atrás De várias lojas maçônicas Ele quer entender O que acontece Lá dentro Bom Fato é que em 2018 Eles encontram ele Em um caminhão Com uma ferida Na cabeça Do lado De uma casa De uma loja maçônica E eles dizem Que ele tentou Contra a própria vida Acabou ali Tentando contra a própria vida Dele Acabou perdendo A sua vida No dia seguinte Então não durou muito tempo Não falou nada E este caso É mantido Meio que quietinho Ali com as autoridades Não tem nada de mais Então as coisas Também são muito distorcidas E esse é o problema De quando se fala De sociedades Que são secretas Se elas são secretas Você não sabe Do que eles acreditam Às vezes é só um grupo De pessoas muito ricas E excêntricas E bem Bem excêntricas Que estão lá Querendo fazer Todo tipo de coisa Imoral Vamos dizer assim No mínimo De imoral A até mesmo Um pouquinho criminosa Ou muito Se juntam em um lugar E tentam fazer Daquilo uma coisa Meio religiosa Inclusive Essa questão toda De você ter um ritual De você ter Às vezes não é nada Às vezes é porque Eles acham interessante Ter alguma coisa Que marque ali O início Não dá pra saber As pessoas que moram Ao redor Não gostam As pessoas que moram Ao redor Têm medo Mas também tem uma pessoa Que mora basicamente Do lado deles E é uma das pessoas Que mais Mas mais Persegue A Bohemian Grove Que é uma senhora Chamada Mary Moore A Mary Moore Ela mora Assim do lado Do terreno Do Bohemian Grove E o rio Aquele rio Que eu comentei com vocês Que é um rio Até considerável Ele fica Ele serve Para as duas propriedades Então ela fala Que ela vai Para a beira da propriedade Que tem mais de 30 anos Que ela coleta Tudo Que eles jogam fora Ela pede Para que pessoas Entreguem coisas Para ela Ela não dá nomes Não fala nada Mas ela tem um quarto Quase como se fosse Um museu De tudo Da Bohemian Grove Assim de vários anos Mas muitos anos Tem foto preta e branca Tem a foto da coruja Tem foto mostrando presidentes Então assim Ela já viu muita gente E ela vai contando Que ao longo do tempo Quando ela começa A de fato Ficar bem em cima mesmo Tentando descobrir O que é a Bohemian Grove Estamos falando de uma senhora Aí na casa Dos seus 80 anos Ela disse Ter ouvido Eles discutirem Sobre o projeto Manhattan E diz que foi Uma grande discussão Então assim Tudo é feito no lago E o lago Ela fala que é usado Por todo mundo Então ela fala que Não tem problema nenhum E que se ela pudesse Ela ouvia a conversa De todo mundo Mas não Ela escuta só O que eles conversam No lago E também Ela escuta o momento Vários momentos Aí meio que Momentos chave Que são momentos Por exemplo Que eles decidem Que é muito melhor Eles começarem A fortificar A quantidade De armas Que eles tinham No país Então Ela diz que Essa conversa Aconteceu E que logo depois Se as pessoas Conhecem a história Parece que tem um Período ali Americano Que eles ficaram Com excesso De munição Porque eles Estavam no período Da guerra fria Eles achavam Que aquilo era necessário Então aquela conversa Ela aconteceu E logo depois Aconteceu Essa questão toda Do excesso Eles tiveram Um excesso Muito grande De armamento Ela também Escuta conversas Conversas Que dariam início A aquela ideia Anti-estrangeiros No país Entre outros Assuntos Bem estranhos E parece que Os últimos assuntos Que eles acabaram Conversando Era sobre Pessoas Como se fossem Soldados digitais Então ela vai ouvindo Ela vai catalogando Ela vai registrando E ela tem um livro Lembra que eu falei Para vocês Que tinha valores E que tinha muitas coisas Que se tinha notícia Do cronograma Deles de teatro A Mary tem livrinhos Ela tem um livrinho Onde tem as atividades Anotadas Então eram anotadas Há alguns anos À mão E depois também Ela mostra uma lista Com 2.500 membros Que hoje Já tem mais membros Hoje eles contam Com 2.700 membros Mais uma vez Custa 25 mil dólares Para você entrar Caso você também Seja indicado Alguma coisa assim Você só paga Os 25 mil dólares Se isso não acontecer Você vai esperar Em torno de 15 anos E provavelmente Você não vai entrar E ela lembra também Quando apareceu O Bush E depois o Bush Acabou levando O filho dele Que na época Ainda era adolescente O que eu acredito Que não é Segundo que dizem Um local muito apropriado Para um adolescente Mas ele teria levado O filho dele Adolescente Dito ali Que o filho dele Era muito inteligente E que ele queria Que um dia O filho dele Fosse presidente Dito e feito Tanto o filho Quanto o pai Foram presidentes Ali Algumas pessoas Também levantam A possibilidade De esse grupo Ser responsável Pelo que aconteceu Com a família Kennedy Ter feito parte Da conspiração Contra os Kennedy Agora é muito importante A gente entender Que essas são As teorias colocadas Por pessoas que De fato Não estão Ali dentro De repente O que acontece É muito pior Pode até ser Só que a questão toda É que a gente não pode Levar tudo isso Ao pé da letra Para as pessoas Terem uma imaginação E tanto também Mas que alguma coisa Muito assim De repente Forte acontece Acredito que sim Até pela forma Com que os moradores Eles agem Assim você percebe Que os moradores Têm um pouco de medo Até de falar Sobre o assunto Claro Se vocês pensam Que por mais Que fique na Califórnia Só tem Americanos Vocês estão errados Tem presidentes Representantes Primeiros ministros Chanceler De vários Mas vários países Do mundo Que se reúnem Nesse local Tem CEOs De empresas Empresas de tecnologia Donos de grandes Empresas de energia Olha Muita gente É importante Mesmo Mas se de fato Passa De 14 dias Muito loucos Que eles passam Ali dentro Isso não é possível De se afirmar Então todas Essas coisas Que eu estou trazendo Para vocês Eles vieram De fontes Então são fontes Que vocês encontram Facilmente Fazendo uma pesquisa Na internet E também Vou deixar Para vocês O link De um documentário Que também Foi um documentário Que eu assisti O documentário É inglês Vai ficar no box De descrição E vocês vão ter Mais ou menos Uma ideia Até De como é O lugar E ver também Essas coisas Que a Mary tem Que aparecem No documentário Depois de ter uma ideia Melhor Acabei vendo Algumas coisas Através também Desse documentário É por isso também Que eu sempre gosto De encontrar um documentário Pelo menos um pouco Ilustrativo Eu gosto desses documentários Porque eles Acabam mostrando O lugar Para a gente Inclusive as pessoas Que fazem parte Desse documentário Também acabaram presas Então ser preso Tentando invadir A Bohemian Grove É uma coisa normal Várias pessoas Já foram presas Tentando saber O que acontecia O que acontece Ou como é lá dentro Então parece que também Não é nenhuma novidade Rapidamente você paga Uma fiança E sai E talvez seja isso Que mais os divirta Eles passam 14 dias lá Fazendo tudo aquilo E depois o restante do ano Rindo de repente Da nossa cara Porque a gente fica Tentando descobrir O que eles estão fazendo Quando na verdade É só um monte de gente Brincando de largados E pelados Só que ricos Eu vi uma fonte Que tem um processo Contra eles Em relação a não aceitar Mulheres para trabalhar E eles disseram Que isso afetaria Um pouco ali A intimidade deles E que lá Eles ficam Totalmente livres Muitas vezes Não estão de roupa E eles não queriam Que mulheres vissem Eles naquela situação Por isso eles só Contratavam homens Logo Quando entrou ali Basicamente Uma obrigatoriedade Para que eles Empregassem mulheres Eles fizeram Só que eles colocam As mulheres Num outro setor Colocam no setor De cozinhas Porque é um lugar Fechado E ninguém vai conseguir Ver o que acontece Elas não vão conseguir Vê-los Por exemplo Sem roupa Também é proibido Câmeras É proibido Todo tipo de material De gravação E eles também Passaram E eles passaram A proibir Que as pessoas Escrevessem Então você não pode Sair com nada Escrito De lá de dentro Provavelmente Porque descobriram Que tinha gente Dando coisa Para a Mary Guardar Porque a Mary Tem muita coisa Escrita Bilhetinhos Entre outras coisas Digamos que entre tudo A Mary Tem uma preocupação Para eles Porque ela não dá paz Ela fica em cima Ela quer saber tudo E eles sabem Que ela presta atenção Acredito até que muitos Devam tirar um pouco De sarro De tudo isso Até porque Vamos combinar São pessoas muito poderosas Se a Mary Fosse um problema Ela provavelmente Não existiria mais É uma senhora idosa E tem um rio ali Pessoas caem Vocês sabem Como é que funciona Aos Rockefeller Henry Ford Sim Todas essas pessoas Fizeram parte Clint Isto parece que também Faz parte do Brayman Grove E tem também um autor Que escreveu um livro Em inglês Que acredito que traduzido Fica Do poder aceita Ou aceita do poder A conspiração do poder Algo nesse sentido Que diz que conseguiu Conversar com Ex-membro Da seita Do Brayman Grove Que contou tudo Para eles Eu duvido Porque eles podem Expulsar um membro Por exemplo Você leva um convidado Esse convidado Acaba fazendo besteira Durante o período Que eles estão lá Nas festividades deles Você pode colocar Essa pessoa para fora Inclusive Quem trouxe ela Você pode expulsar Esse membro E a lista para novos Membros Ela é muito grande Mas aí dependendo Se você também tiver Um status Social muito alto Eles acabam Deixando você ficar Mas dizer que você Conseguiu falar Com um ex-membro Eu não sei Em tudo que eu fui Pesquisando aqui Eu não vi nenhum Ex-membro E foram muitas fontes Mesmo Mesmo que a maioria Delas De formas diferentes Dissessem As mesmas coisas Então assim Não tem muita coisa Que se sabe Sobre esse lugar Talvez Agora Que esse assunto Por algum motivo Ele veio à tona Parece que as pessoas Querem saber cada vez mais Eu não sei se saiu Em algum filme Eu não sei Porque tem muita gente Querendo saber Sobre esse assunto Mas o assunto Está aqui Mas ainda É muito prematuro Tem muita coisa Ainda a ser descoberta Em suma Gente É isso Parece que essas coisas Todas podem acontecer Ao mesmo tempo Algumas pessoas Chamam esses rituais Que eles fazem De rituais satânicos Coisa que para mim Não faz muito sentido Mas ao mesmo tempo A gente também não sabe O que eles podem Aí definir Como satânico E muitas coisas No fundo São apenas pessoas Com medo Porque você já entra Nesses lugares com medo Imagina uma floresta Que andar Cheio de árvore Isso dá medo Gente Dá medo de verdade De repente Parece uma pedra De repente tem um muro Esse muro Tem a cabeça De uma coruja Tem um monte de sequoia E de repente Vão queimar o cuidado E de repente É queima de fogos E de repente Parece um meteoro Mas é um raio E tudo isso acontecendo No meio da noite Você fala E se de repente Começarem a me chamar De cuidado Ferrou Porque aí você sabe Que é você Que vai iluminar a coruja Coisa toda É um prato cheio Para muita teoria E talvez Essa seja a intenção Enquanto as pessoas Ficam aí tentando Desvendar as coisas Eles vão continuando Com as coisas Que eles estão fazendo E que sempre foram Boas para eles Às vezes é uma forma Também De despistar Todo mundo Da verdade Quando se levanta Muita coisa Se sabe muito pouco Sobre ela Então talvez Essa seja aí Uma forma De manter As coisas Sob controle E dizer que não são As pessoas Que mandam no mundo É absurdo Sim São as pessoas Que mandam no mundo Sim Caso você tenha Mais informações Coloquem aqui nos comentários Só cuidado com os termos Senão vou ter que remover Vocês sabem que aqui Tem que fazer malabarismo Com palavras Eu vou ficando por aqui O vídeo fica por aqui Eu desejo a todos vocês Um excelente final de semana Super beijo E até o próximo vídeo Fui E aí